Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Hoje a gente vai fazer mais um Database Explica, que foi baseado em um post que eu fiz lá no nosso Instagram. Então segue o nosso Instagram pra não perder nenhuma postagem que eu faço. Eu faço lives por lá, às vezes gravando vídeos, não é o caso desse vídeo, tá? Mas eu faço às vezes IGTV, mostro um unboxing de alguma coisa que chegou, de caixa postal e tudo mais. Então me segue lá, que é pra você não perder nada, beleza? Hoje a gente vai falar sobre Ashley, sim, a filha do presidente. Afinal de contas, Moni, a Ashley, ela é filha do presidente dos Estados Unidos que aparece no Resident Evil 6? Mas antes de eu começar a explicação, não esquece de já se inscrever, ó. Tem que ver se você tá inscrito mesmo, porque às vezes o YouTube tira a inscrição, você sabe como é que é, né? Às vezes o YouTube é meio maluquete, tipo eu, assim, não bate muito bem das ideias. Então verifica se você tá inscrito. Se não tiver inscrito, já se inscreve no canal pra gente chegar aos 100 mil inscritos e eu poder fazer mais vídeos como esse. Então compartilha também com seus amigos pro canal decolar. Gente, eu já vou respondendo logo de cara, mas eu quero que você fique até o final desse vídeo pra você entender um pouco do contexto, tá bom? As pessoas, elas têm esse erro comum de achar que a Ashley é filha do presidente Adam Bamford, que aparece no Resident Evil 6, né? Ele aparece lá como zumbi e nos flashbacks do Leon, porque em 2013 ele sofreu um atentado terrorista, que acabou sendo, tendo a ajuda da Helena Harper. Ela abriu uma brecha na segurança, porque a família dela estava sendo ameaçada. A irmã dela, a Débora, estava sendo refém, mantida refém do Derek Simmons, que era o auxiliar presidencial, que fazia parte de uma organização secreta chamada A Família. Tipo um Illuminati, assim, eles querem sempre manter os Estados Unidos no topo do mundo, assim, eles sendo os supremacistas, os melhores. E o que o Bamford ia fazer? Ele ia fazer uma palestra naquela universidade de Itaú, que é onde a gente, né, começa o Resident Evil 6 na campanha do Leon. E ele ia contar toda a verdade sobre o Raccoon City. E qual é a verdade sobre o Raccoon City? Que o governo americano era o maior cliente de armas biológicas da Umbrella, e que, portanto, a Umbrella e o governo americano tinham culpa em tudo. Inclusive, o Derek Simmons, que era o auxiliar presidencial dele, foi um dos caras que votou a favor da operação pra mandar o míssel pra destruir o Raccoon City. E foi até por isso também que a Ada parou de trabalhar com o Derek. Mas, voltando a Ashley, não, ela não é filha do Bamford, tá? O Bamford, ele foi eleito em 2012, e aí ele tem essa, ele ia fazer essa palestra em junho de 2013. Então, o pai da Ashley, muito provavelmente, foi um dos antecessores do Bamford, tá? Então, por isso que não tem nada a ver o Bamford com a Ashley. E a amizade do Bamford com o Leon é uma coisa também que as pessoas acabam ligando muito. Ah, mas então eles são muito amigos porque o Leon resgatou a Ashley e tudo. Não, não tem nada a ver, tá? Nossa, ele é amigo do Leon porque ele salvou a filha dele. Não, não tem nada a ver. Inclusive, a pessoa que recrutou o Leon pra trabalhar pro governo americano foi o Adam Bamford. E no momento, até o momento da história de Resident Evil, o Leon faz parte de uma organização, uma agência interna do governo americano chamada DSO. E que o Bamford, né, deu todo o aval pra que o Leon pudesse criar essa agência lá dentro pra investigar ataques bioterroristas no território americano. Além disso também, um erro muito comum da galera é achar que o Leon foi mandado sozinho pra resgatar a filha do presidente. Não, o Leon, na verdade, ele foi investigar o paradeiro dela. E por que o Leon foi mandado só com 15 balas em uma pistola, né? E, como é que é? Com a pistola, algumas balas e um spray. Porque, na verdade, o Leon não ia confrontar ninguém. Ele não ia brigar com ninguém. E, além disso também, o próprio governo americano, a inteligência do governo americano, acreditava que havia um informante pros Lôs Iluminados lá dentro. Então, o Leon, ele foi mandado meio que a paisana lá pra investigar. Por isso que ele chega perguntando. Oi, senhor, tudo bom? O senhor viu essa garota aqui, ó? E mostra a foto. Porque, na verdade, ele foi lá só pra investigar uma pista do paradeiro dela. Não que ela estivesse ali, de fato. Ele tava investigando. Que era o trabalho dele, na verdade. Então, é por isso também. Poxa, se o presidente americano soubesse, tivesse certeza que a Philly estava lá, com certeza ele ia mandar a SWAT atrás da menina. Não um, cara. E o Leon pede reforços. Mais de uma vez, dois helicópteros são destruídos. Não é só um, tá? Não é só o do Mike. Mas um outro helicóptero anterior também é destruído. E tudo isso é visto naquelas conversas. Na verdade, é ouvido, né? É visto também, né? Naquelas conversas que ele tem pelo rádio com a Hannigan. Ela fala, ó, tô mandando um helicóptero e tal. Aí depois você vai ver nos files. Você vê que o helicóptero foi derrubado. Depois eles mandam o Mike. O Mike também tem o helicóptero derrubado. Por isso que o Leon foge de jet ski, né, gente? Se tivesse o helicóptero à disposição, ele fugia de helicóptero. Não é verdade? E também você tem que pensar no momento em que Resident Evil 4 saiu. Que se falava muito sobre Guerra Santa, Jihad. A época em que o jogo estava sendo desenvolvido também. Foi aquela época das torres gêmeas. Aquela treta com o Talebã e os próprios Estados Unidos. Então já estavam rolando essas coisas nesse background. Lembra que Resident Evil é um produto da sua época. É uma franquia muito longa. Então por isso que tem esses temas atuais sendo tratados dentro dos jogos. E eu vou falar pra vocês que é uma coisa que eu sinto falta. É justamente essa parte conspiracionista de Resident Evil. Que apesar de ser grandiosa, era muito mais simples, sabe? Que era a Umbrella dominando uma cidade. Controlando mídia. Controlando o próprio governo. Tendo ações dentro do Senado americano. Eu gostava muito disso. Acho que foi o melhor momento de Resident Evil. E não é à toa que ela fica retornando sempre a Raccoon City porque foi o melhor arco. E ela também investe, é claro, em coisas muito semelhantes ao Resident Evil 4. Não é verdade Resident Evil Village? Pra poder atrair porque o Resident Evil 4 também é muito popular. E o Leon também é muito popular. Mas enfim, galera. Me deixem aí nos comentários se vocês gostaram dessa explicação. Se vocês também achavam que a Ashley era a filha do Adam Bamford. Que aparece no Resident Evil 6. E se vocês querem mais vídeos assim de explica, mais simples, mais rápidos. Então postem tudo aí nos comentários. Mandem também sugestões de temas de Database Explica. Põe uma dúvida aí que você tenha. Depois eu vou dar uma olhada. E aí eu posso pegar e trabalhar em cima de algumas dúvidas dessas, beleza? E não esqueçam de apoiar a gente também no padrim.com.br barra Resident Evil Database. sendo membro aqui do canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro. Ou dando o seu sub lá na plataforma de cor roxa, que o YouTube não gosta que fale o nome. Mas o editor vai pôr lindamente aqui pra vocês. Seja um sub, você pode assinar o Amazon Prime Vídeo. E aí além de todo o catálogo do Amazon Prime, frete grátis na Amazon, Amazon Gaming, Amazon não sei o quê. Você ainda vai poder dar um sub pra nós. Então ajude lá. E também você pode comprar as nossas camisetas na loja. Então acesse residentevodatabase.com barra camisetas ou o link da loja diretamente, que eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.